Música Fala, encamurados! Hoje vamos de rolê para Bueno de Andrade, tem bastante moto, vai ser um rolê bem bacana pessoal, já aproveitando eu vou mandar um salve para todo mundo que vem apoiando o canal, vamos lá hein! Mandar um salve aí para o Alex Bruno, irmão de Santa Catarina, Fabrício Tejano de Virador, ei Fabrício, você queria me trollar né Fabrício? É, estou esperto viu, Gilbertinho do Posto Central, logo logo hein Gilbertinho, você está ligado com o que eu estou falando né? O Leonardo Amaral, nosso amigo Léo, obrigado viu Léo pelo apoio, a Gabriele Rodrigues também, ela deu uma força muito grande lá no Instagram para a gente, obrigado Gabi! O casal da Hornet também, que sempre interage com a gente nos nossos vídeos, valeu viu? A Sabrina Silva, a nossa amiga Sá, obrigado Sá, você sempre apoiou a gente viu? O Evandro Ruivo também, muito obrigado viu, você está sempre deixando os likes! Salve aí também para a Aninha Amalelo, parceiraça do CS aí, que vem sempre interagindo nos vídeos com a gente, Gabriela, minha cunhada, sempre dando uma força, compartilhando, curtindo, muito obrigado aí! Ai, eu não esqueço do Tony Oliveira tá, tio Zabusa, valeu pela força aí viu? Ai, tem também aí ó, Nayara Souza de Viradouro, minha cliente fiel das empadas de limão, valeu Nayara! O Carlos Antônio de Pitangueiras aí, que é o meu centésimo inscrito, valeu irmão, valeu por tudo! Luiz Giorgetti, parceiraço aí ó, tá sempre curtindo também, valeu! O Igor Dalbel, ô Igor, logo logo na metade de rolê hein, quero ver logo essa moto aí! Natan e Marcilândia, estamos sempre na comelança da noite aí, obrigado! Se você não foi mencionado, não fique triste, manda nos comentários, interage com a gente, curte, se inscreve, que a gente vai estar sempre aí colocando, mandando um salve para todo mundo que está interagindo com o nosso canal! Muito obrigado aí a todos, pessoal, e bora enrolar o cabo nesse... Tchau! 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 O bocasso! A CIDADE NO BRASIL A CUIDADE NO BRASIL ELEHein O que é isso? É o que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.